A impressão de que as chuvas estão mais intensas, de que o leito dos rios está subindo mais rápido e as enchentes estão mais frequentes, não é só uma impressão, é real. Estamos pelo terceiro ano seguido sob a influência do laninha, um fenômeno que altera o volume dos oceanos, diminui a temperatura das águas e muda a circulação do ar. Quando esse ar vem do oceano para cá, ele vem com muita força, vem trazendo toda aquela energia ali. Esse vento percorre centenas de quilômetros e aí traz essa quantidade de chuva. É a umidade do oceano que está chegando aqui para nós. O laninha é diferente do el ninho, que predominou no passado. Ele diminuía o volume de chuva no centro-oeste. O laninha aumenta. Então, assim como foi em janeiro, podemos esperar tempestades também no mês de fevereiro. É a única época do ano que tem mais chuva do que sol em Goiás. Nós temos combinação de umidade, calor, e isso forma esses núcleos de chuvas que, no período da tarde, eles evoluem muito rapidamente para as tempestades, trazendo chuvas localmente fortes. E para os próximos dias, até o final de semana, teremos essa variação. Momentos de sol e também momentos de chuvas e chuvas fortes. Esse aumento do volume de chuva tem consequências drásticas na cidade. Inundações, carros rodando na enchente, casas alagadas, ventos violentos derrubando tudo, muitas quedas de árvores. São cenas corriqueiras durante o temporal. E esses transtornos devem ficar mais frequentes. E mesmo as tragédias com morte, se não houver planejamento. Mudanças nas cidades, melhora na drenagem, no escoamento da água da chuva. Porque esse fenômeno, o laninha, ainda deve predominar por uns bons anos. A gente teve décadas onde predominou o el ninho. Então a gente falava, olha, está diminuindo a chuva, está ficando mais seco. E agora, o cenário que se desenha é o oposto. De que a gente tenha em uma ou duas décadas de predomínio de laninha, ou seja, de chuvas acima da média. Nos próximos dias, é esperado uma frente fria. Mas em pleno verão, ela não traz frio. Prepare-se para mais temporais e se abrigue bem. Chove muito em pouquíssimo tempo. São chuvas com muito vento, que aumentam o volume das águas. Então, nas zonas, vamos falar fora das cidades, a gente vai ver aumento de volume de rio, das barragens. Dentro da cidade, inundação, alagamento. Então é bom a gente ter cuidado.